Bruna Evelyn 22 Como contextualizar um fato histórico na redação? Vamos lá Como é que a gente usa de alguma forma? Antes disso, eu só te relembrar uma coisa que eu acho que pode valer a pena pro seu texto, tá? Tirou o print disso aqui, pelo amor de Deus? Obrigado Tem mais pergunta da Sophie? Acho que não Gostei de chamar ela de Sophie Sophie Lauren Quando a gente fala em introdução a gente tem duas partes muito importantes Nossa, Bernardo, eu já sei isso de cor Beleza, mas tem gente que não sabe por isso eu vou repetir, tá? Há duas partes muito importantes na minha introdução que precisam ser levadas em consideração Primeiro minha introdução precisa introduzir, certo? O que é introduzir? introduzir tem a ver com levar alguma coisa no caso, o leitor pra dentro de algum lugar no caso, o texto E como é que você leva o leitor pra dentro do texto? Contextualizando Contextualização Você leva o leitor pra dentro do texto contextualizando E depois o que é que eu faço? Depois eu apresento uma tese que é o meu ponto de vista com relação a esse texto e a esse tema Ah, beleza, Bernardo Tudo certo por aí? Tudo certo por aqui Só que vai além Essa contextualização ela pode ser de várias formas, tá? Por exemplo ela pode ser histórica Pô, mas você já ia falar sobre isso não pode falar depois? Falo Eu vou colocar as outras primeiro depois eu volto, tá? Ela pode ser cultural O que é uma contextualização cultural? Eu posso utilizar uma questão da cultura mesmo uma música um poema um livro um autor uma história Já vi gente utilizar a fábula na redação Olha que maneiro A Bíblia Já vi gente usando a Bíblia na redação e fica maneiro, tá? Não a Bíblia como argumento mas a Bíblia como contextualização Tem algumas provas que cobram temas muito reflexivos Aí, sei lá vem um tema sobre paciência Aí você fala de Jó pra começar a tua redação Olha que maneiro Não é legal? Tu vai super chamar a atenção Cultural Aquelas redações que a gente utiliza e que a gente descomplica a gente usa machado de assim Já teve do romantismo e do modernismo Cultural Beleza? Tem outro tipo que a gente vai dizer que é por flashes O que é essa minha introdução por flashes? Eu escolho algumas imagens sei lá três imagens que de alguma forma tentem ilustrar o problema que eu tô tratando Então eu tô falando de violência contra a mulher Aí eu escolho sei lá três exemplos três coisas que aconteceram nos últimos tempos relacionadas a isso e eu falo Estupro coletivo ponto Assédio no trabalho ponto Machucados domésticos ponto ou machucados vindos de casa ponto Essas são algumas das principais causas de violência contra a mulher na sociedade brasileira Sei lá Sigo o meu parágrafo Usei três imagens que resumiram o meu tema resumiram o meu problema Isso é flash Bem fácil, né? A gente tem vários textos sobre isso no blog depois você dá uma olhada A gente tem outro tipo legal que é um pouquinho mais difícil mas pode ser interessante pra vocês que é conceitual A minha contextualização conceitual é aquela que conceitua alguma coisa Sei lá, você fala de democracia Aí você começa a falar do governo do governo do povo Né? Contextual conceitual Ou você, sei lá coloca a questão da educação Né? Educar Aí você fala de educar Elevar Usa isso no seu texto como conceituação Beleza? Tem um pica-pau aqui do lado, né? Eles ouvem esse pica-pau? É bonitinho Né? Mentira Não pica-paul não, tá gente? É uma obra que tá tão aqui perto Conceitual Então tem a ver realmente com você utilizar um conceito alguma ideia e alguma informação e aplicar essa sua introdução Beleza? E a gente tem a tradicional É óbvio que é aquela em que você vai só falar sobre o tema de alguma forma Sei lá, você tá falando de efeitos na implantação da lei seca Você vai falar A lei seca foi criada no ano tal com o objetivo de pá 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 Acabou Ô Bernardo Simples assim? Simples assim Tá? Não tem muito erro relacionado a tradicional não Tá? A ideia é você só falar sobre o tema Ah Bernardo isso é legal o cara vai gostar? Não É chato pra caramba Mas vai servir quando você não tiver nenhuma outra ideia Tá? Beleza? Vamos em frente E a histórica é a última Por que a última? Primeiro porque tá na questão E segundo porque é a mais importante Cara A histórica ela trabalha uma coisa chamada interdisciplinaridade Interdisciplinaridade tá exigida na competência 2 do Enem que fala de utilizar outras áreas do conhecimento Então vocês precisam utilizar isso no texto de vocês E a história é um bom caminho pra essa interdisciplinaridade porque normalmente ela é a que facilita mais esse uso na redação Pra que que eu vou usar essa minha contextualização histórica? Qual é o objetivo dela? Vou colocar aqui do lado só pra você não esquecer Ela trabalha Comparações Principalmente Ela precisa trabalhar essas comparações Então sei lá Eu falo do Esses dias eu tava fazendo um texto sobre democratização do acesso à cultura E aí eu falei do governo Sarney quando foi criado do Ministério da Cultura e tudo mais Beleza? Cultura foi mostrada de alguma forma foi lançada como prioridade do governo de alguma forma Você cria um ministério é porque você quer cuidar da pasta quer cuidar do assunto Neste ano lá quando o governo Temer assumiu após o impeachment da presidente Dilma Rousseff o Temer assumiu e extinguiu o Ministério da Cultura Ah, o que que quer dizer isso? De alguma forma Nas entrelinhas quer dizer que não importa tanto mais tão mais a questão da cultura Não importa mais Beleza? Acho que isso é bem claro Independente de concordar discordar do governo eu acho que é bem claro que não importa Eu posso fazer essa comparação Outra coisa que eu usei Uma vez eu fiz o texto tá nesse PDF que eu falei pra vocês sobre a visão que os estrangeiros tem do Brasil E aí eu falei de quando o Reagan veio ao Brasil Reagan foi a um jantar em Brasília e ofereceu um brinde propôs um brinde a Bolívia no Brasil Retardado ele? Não Na verdade ele só tá refletindo um pensamento que era o pensamento daquele tempo de 1980 e pouco que era o pensamento de que? De você não dar a mínima pro Brasil não sabe nem onde fica não sabe nem que língua fala Aí veio Obama em 2011 Obama é sensacional né? Aí veio Obama cantou País Tropical falou do jogo do Vasco e do Botafogo que ia ter naquele dia e tal exaltou Tom Jobim Vinícius de Moraes O que ele mostrou? Que ele é legal? Não só Ele mostrou que depois de todo esse tempo a visão que os estrangeiros tem do Brasil mudou Ah Bernardo mas mudou não mudou totalmente ainda tem muito estrangeiro que diz que a capital do Brasil é Buenos Aires Eu sei Eu sei de verdade Mas aí está um problema que você precisa resolver Olha o problema do texto Mas o importante é você mostrar que nesses anos apesar de esse problema persistir muito já foi mudado A visão já mudou pelo menos entre os líderes a visão já mudou bastante Então é um bom caminho para o seu texto Beleza? Beleza? Beleza?